Dizer assim, momento de poesia De Maria José Fontoura, as palavras do meu poema Tirem-me tudo, tirem-me o chão que piso O dia que me aquece, a noite que me ilumina Tirem-me tudo, tirem-me o outono à lareira A primavera numa flor de amendoeira O canto dos pássaros e os cheiros da terra Tirem-me, meu amor, tirem-me o horizonte do meu mar As fragas de xisto do meu reino Maravilhoso que amo olhar Tirem-me tudo, tirem-me as flores do campo As nascentes de água viva O velho caminho que percorro com o vento Com os mastros e os pinheiros Tirem-me tudo Sinto pena Mas não me tirem As palavras do meu poema De Maria José Fontoura Recitado aqui a partir de Lisboa Por Manuel Jorge Tirem-me tudo